Jogador é liberado para acertar e se apresentar junto ao elenco do Atlético Mineiro. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo trazendo as últimas notícias do Galo hoje. Antes, pelo que deixe o like e inscreva-se no canal de notícias do Galo. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar muito bem informado com tudo o que acontece com o Galão da Massa. Jogador é liberado para acertar os últimos detalhes e poder se apresentar junto ao elenco do Galo. O Atlético se apresenta hoje e junto pode ter uma surpresa. Meio campista se apresentou ao São Paulo em dezembro, mas foi liberado para acertar os detalhes finais e apresentar ao Galo junto com o elenco. Igor Gomes tem contrato com o time paulista até o fim de março, mas se resolver as pendências, já pode assinar com o Galo para começar a atuar agora. Na minha opinião, Igor Gomes pode ajudar muito a equipe do Galo. Agora resta esperar para ver como ele vai atuar no Galo. Gostaram da contratação dele? Deixe seu comentário abaixo. Por enquanto é só, mas a qualquer hora podemos voltar com mais notícias do Galo hoje. Deixe seu comentário? — E aí O que é isso?